Olha só que excelente notícia pra você que tá me assistindo. Você pode ter um dinheiro pra receber e nem sabe. Será que você faz parte dos 24 milhões de brasileiros que vão ter direito a receber 8 bilhões de reais parado no sistema? Não quer perder essa grana? Quer saber? Então assiste o vídeo depois da vinheta. O que é o PCD? Esquecidos, algum dinheiro esquecido que você deixou em alguma conta bancária que você fechou, que você não movimentou mais, consórcio que você deixou lá um bom tempo, às vezes contemplou, tem fundo reserva, alguma coisa desse tipo que tá parado lá e você se esqueceu. Olha só que luxo, hein? Se esquecer que tem dinheiro guardado é coisa de artigo de luxo realmente. E agora o Banco Central tá fazendo essa movimentação, essa campanha pra você saber se você tem direito a receber algum valor e quais são as datas e a maneira que você vai receber. Vamos dar uma olhadinha aqui no site do Banco Central. Olha só, o site que você tem que consultar, é esse que tá no link na descrição do vídeo aqui embaixo, é o valoresareceber.bcb.org.br. O Banco Central tem até um campo aqui embaixo falando pra ficar muito atento a fraudes. Gente, o fraudador, ele vai se parecer muito com esse site aqui, tá? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Ele nunca vai criar um site chamado fraudedobancocentral.com, sempre vai tentar muito se parecer e tentar se passar com o site original. Então se você quiser clicar, clica no link aqui de baixo que ele vai te encaminhar para esse site aqui. E aqui a gente já tem informação sobre as datas para as consultas dos valores a receber. Então se você nasceu antes de 1968, você vai ter o período de agendamento para receber o valor, se você tiver, do dia 7 até 11 do 3, com repescagem no dia 12 do 3, mês que vem. Se você nasceu, assim como eu, entre 68 e 83, você vai ter a data de consulta, né, de pedido de resgate de 14 a 18 do 3, com repescagem, uma chance de você pedir aí, se você esqueceu, dia 19 do 3. E quem nasceu após 1983, de 21 a 25 do 3, com repescagem dia 26. Mas para você saber se você tem algum valor, tem aqui em cima, ó, o clique aqui. Quando você clica aqui, você é jogado numa outra página para saber se você tem valor a receber. Você vai colocar aqui o seu CPF, eu vou colocar o meu aqui, né, aqui já está até preenchido, e a data de nascimento. Vou deixar borrado aqui para ninguém ver, e vamos consultar. Olha lá, consulta. Consulta realizada com sucesso. CPF, tal, tal, tal. Deu um tiquezinho aqui, significa que eu tenho valor a receber, tá? Ele não vai passar aqui o valor que você tem, nada disso. Ele só diz que você tem, sim, um valor a receber. E ele diz aqui, ó, vou voltar nesse mesmo site, valoresareceber.gov.bcb.gov.br, para consultar e solicitar o resgate do saldo existente em 18 do 3 das 4 horas da manhã até 18 do 3 às 2 horas da tarde. E a repescagem aqui no dia 19 do 3. E também avisa que você tem que ter uma conta gov.br, nível prata ou ouro, para utilizar o sistema de valores a receber, tá bom? Então, uma maneira fácil de você consultar, se você teve já, se você se lembra, né? Na verdade, é valor esquecido. Se você se lembra, não é valor esquecido. Você pode fazer essa consulta aqui. E dinheiro na mão sempre é interessante. Então, não perca a data. Entra no link aqui. Agenda na sua memória do celular, na sua agenda do celular, no dia 18, no dia 7, o dia que for da sua data, fazer essa consulta novamente. Faz também o seu cadastro no gov.br para você ter uma facilidade aí de navegação, se você precisar fazer alguma autenticação para receber essa grana, tá bom? É uma mensagem extra, fora do mundo, o PCD, mas é de utilidade pública. Você que quer ter esse valor de volta, pode entrar em contato aí com esse site aqui, fazer a sua consulta e no dia da sua agenda aqui, fazer essa pesquisa. Espero ter ajudado de alguma maneira. Eu sou o Nelson, canal Mundo Alto. Tchau! 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 Obrigado.